E aí, olha o nosso trem! Ótimo, Tripp! Cadê ele? Ele tá ali. Oh! O que ele tá fazendo? Ah, isso se chama dançar break. Eu sei como se chama! Baby, pode chamar o Tripp antes que a gente perca o trem? Tá, já volto. Aí, Tripp, vambora! Olha, Hudson, preciso que me ajude aqui. Hudson, não pode fazer as unhas agora! Por favor! Volte pra cá agora! Ei, cadê a Baby? Ela foi tirar o Tripp do meio dos dançarinos de break. Ah, mandou bem! Parece que a Baby vai ficar ocupada por um tempo. Terra! Baby! Apontaram para mim. Tire, queri! Vai, Baby! 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 Legenda Adriana Zanotto